Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 39 e hoje nós vamos dar início o capítulo 6 desse livro. Eu já tinha comentado no final do vídeo passado que o capítulo 6 desse livro é o mais extenso em número de páginas. Então, a gente vai passar um pouco mais no tempo para ver esse capítulo. Nós teremos vários encontros para poder ver esse capítulo inteiro, do começo ao fim. Então, vamos nos preparar para várias reflexões fantásticas. É um capítulo bastante denso, tem muita coisa para a gente ver nele e a temática central é o corpo interior. É o título do capítulo, o corpo interior. E no qual ele fala muita coisa voltada para a metafísica, para as doenças, para os nossos desequilíbrios. Esse capítulo é o que eu vou mais falar do lado metafísico. Então, já de antemão, falo isso para vocês. Que quem curtir esse lado mais da metafísica está no lugar certo. Vai gostar das reflexões que eu vou trazer, que vão ser muitas. E aí eu vou misturar da minha metafísica com a psicologia, com algumas coisas da psicanálise, conteúdos que eu já venho estudando há muitos anos. Antes da gente dar início, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo meu canal do YouTube, que é o canal Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, porque vocês vão ficar sabendo dos vídeos novos. Eles aparecem lá no feed de vocês. Sempre que vem um vídeo novo. Nesse período de pandemia eu tenho feito quase que todos os dias. Aqui é acolá que acontece alguma coisa que eu não posso fazer, mas eu tenho me disciplinado a fazer quase que diariamente esses vídeos. Tem sido muito bom para mim, eu estou gostando muito dessa oportunidade de estar aqui falando para vocês de um livro que para mim é muito caro, no sentido de conteúdo e de ensinamentos. E compartilhar isso com vocês para mim é uma alegria imensa. E agradecer a vocês que estão acompanhando o canal. Convido que se inscrevam e que deem joinha nos vídeos. Isso é super importante gente. Sempre que vocês assistirem, dê um joinha nos vídeos, porque é isso que vai fazer com que esse vídeo, esses ensinamentos, esses compartilhamentos cheguem para mais pessoas. Que é assim que o algoritmo do YouTube funciona, a partir das curtidas nos vídeos. Quanto mais curtidas, mais a visibilidade aumenta e mais pessoas podem acessar esse estudo. É só isso que eu peço de vocês, gente. Essa gentileza para que esses estudos possam chegar para mais pessoas. Posso contar com vocês, não é? Também o pessoal que está assistindo pelo Instagram, que é o IsaíasCosta14. Todos os dias um pouquinho mais tarde eu coloco lá para a galera assistir também pelo IGTV do Instagram. Muita gente acompanha por lá. Fico super feliz, agradecido por vocês que estão acompanhando por lá também. Ou pelo meu podcast, que é o Para Além do Agora, no Soundcloud ou no Spotify. Vocês têm essas duas opções de assistir, de ouvir no caso, nesse estudo, no MP3, tanto no Soundcloud como no Spotify, que é o Para Além do Agora. Algumas pessoas preferem ouvir a assistir, então eu dou essa possibilidade também. Todos os dias eu coloco lá, esse estudo tem essa possibilidade de fazer download, né? Então, mesmo que não tenha internet, vocês têm como acompanhar esse estudo quando você salva no seu celular. É bem bacana essas possibilidades todas. Então, feitos esses agradecimentos, vamos dar início a esse capítulo 6, um capítulo fantástico desse livro. Hoje, gente, a temática que a gente vai abordar é o estar além das palavras. Aquilo que está além das palavras. É a temática central que a gente vai ver aqui. Será que a gente aprenda a olhar sem se prender apenas nas palavras. Porque as palavras, elas são muito apequenadoras quando você vai apenas pela palavra em si. E não pelo contexto, pelo sentido maior que está por trás delas. E aí ele começa dizendo assim. Sempre vem com um questionamento, né? O capítulo que diz o seguinte. Você falou sobre a importância de existirem raízes profundas dentro de nós, habitando nossos corpos. O que quis dizer com isso? E aí ele responde. O corpo pode se tornar um ponto de acesso para o domínio do ser. Vamos nos deter mais profundamente nisso agora. Ou seja, o corpo é um acesso ao ser. A partir do nosso corpo, a gente pode alcançar níveis maiores de consciência. E ele vai falar isso há muito longamente, em diversos caminhos ao longo desse capítulo. Ele fala. Água? O que você quer dizer com isso? Aí vem um questionamento que diz. Ainda não tenho certeza se entendi o que você quis dizer com o ser. E aí ele fala. Água? O que você quer dizer com isso? Não estou entendendo nada. É o que um peixe diria se tivesse uma mente humana. Por favor, pare de tentar entender o ser. Essa frase é bem contundente. Pare de tentar entender o ser. O ser, gente, não se entende com a cabeça. O ser se vivencia. É na vida. É no nosso dia a dia que o ser é vivenciado. E não entendido pela cabeça, pelo mental. Você vai se perder se você tentar entender o ser apenas mentalmente. É preciso vivenciá-lo. Você já teve lampejos do ser. Lampejos significativos do ser. Mas a mente vai sempre tentar espremer-lo dentro de uma caixa. E colocar-lhe um rótulo. Isso não vai dar certo. Ou seja, aqui a gente acha tão interessante. Porque ele faz uma crítica bastante sutil. A uma das áreas da filosofia. Eu estudo bastante filosofia. E aqui ele faz uma crítica sutil. A área da filosofia que estuda o ser. Que é chamada de ontologia. Se você já leu ou ouviu esse termo em algum lugar. Ontologia. Significa isso. É uma das áreas da filosofia que estuda o ser. É uma área bastante abstrata. Quem entra nessa área. Realmente são aquelas pessoas que a gente costuma dizer. Que gosta de viajar na maionese. Porque é muito abstrata. Tem uma série de coisas que. Por mais que você se debruce. Ainda vão ficar dúvidas. A filosofia é uma ciência da dúvida. Muitas pessoas falam isso. E é verdade. E assim. Extremamente contundente. No caso da ontologia. Eu já li muitas coisas de filosofia. Mas eu confesso a vocês. Que nessa área da ontologia. Eu me considero praticamente um ignorante. Porque eu não li quase nada. Um dos livros bem conhecidos. Que fala da ontologia. É um livro de um grande autor. Que é o Jean Paul Sartre. O Jean Paul Sartre. Ele tem um livro chamado. O Ser e o Nada. Não sei se você já ouviu falar desse livro. É um livro de setecentas e poucas páginas. Gente. É um calha massa. Assim. Gigante. O Ser e o Nada. Eu tenho esse livro em casa. Mas ainda não. Assim. Tive essa disposição. Assim. De ler. Porque. Nossa. Vai tomar muito tempo. Para ler. Para compreender tudo que está ali. É um livro que eu ainda pretendo ler. Mas mais para frente. Gente. E aí. Ele é um dos livros. Bastante conhecidos. Dessa área da ontologia. O estudo do ser. Assim. Eu estou falando isso. Gente. Não é para condenar. Para criticar. De forma alguma. Eu estou só falando. Do ponto de vista do Eckhart Tolle. Que ele tem uma postura. Um pouco crítica. No que se trata. Dessa coisa. Do ser. Como um estudo. Do ser. Como algo. Para ser pensado mentalmente. Só isso. Eu acredito. Até que. Ele acha interessante. Alguns autores. Que são. Enfim. Do existencialismo. Ou da ontologia. O John Paul Sartre. É um autor. Do existencialismo. Da fenomenologia. Da ontologia. Ele se desenvolveu. Nesses campos. E ele tem livros. Assim. Fascinantes. Ele tem outros livros. Muito bons. Já li algumas coisas dele. E é muito bom. O John Paul Sartre. É um autor. Fascinante mesmo. Assim. É muito bom. De ser lido. Enfim. Voltando para cá. Ele diz. É. O ser. Não pode se tornar. Um objeto. Do conhecimento. No ser. O sujeito. E o objeto. Formam. Uma coisa só. O ser. Pode ser sentido. Como. O eternamente. Presente. Eu sou. Que está além do nome. E da forma. Sentir. E consequente. E em consequência. Saber que você. É. É. E permanecer. Nesse estado. Profundamente. Enraizado. É o que se chama. Iluminação. É a verdade. Que Jesus. Diz. Que nos libertará. Aqui ele está falando. Desse. Eu sou. Que a gente. Comentou bastante. No último vídeo. Né. No 38. Se você ainda não assistiu. Convido a você. Que volte. Lá no 38. E assista. Porque falo. Foi muito falado. Sobre essa questão. Do eu sou. Essa expressão. O quanto ela está. Conectada. Com o presente. Com o agora. Aqui ele está. Meio que. Recapitulando isso. Falando sobre Jesus. A sua verdade. A verdade. Que libertará. É muito bacana. A gente pensar nisso. Como sendo. Esse acesso. Ao ser. Quando a gente fala. Da verdade. Essa conexão. Com o nosso ser. E é isso. Que pode. Nos libertar. Quando Jesus falava. Da verdade. Nos libertará. Ele estava querendo falar. Nesse sentido. Da gente. Vivenciar. O agora. Vivenciar. O nosso ser. Nos conectarmos. Com o nosso ser. Né. Bacana isso. Gente. Eu acho isso. Super bonito. E outra coisa. Também. Que está relacionada. Com isso. Eu já comentei. Isso. Inúmeras vezes. Aqui. É. Da gente tentar. Entender. As coisas. Que vão. Além do entender. Além do mental. O ser. É. Voltado. Para os nossos sentimentos. Para o nosso. Interior. Né. Para esse lado. Mais metafísico. Não adianta. A gente tentar. Entender. Com a mente. Né. Ou seja. É o que está. Além da mente. É o que eu já falei. Inúmeras vezes. É o que a razão. Não alcança. As coisas. Que a gente está falando aqui. É o que a pura razão. Não alcança. É preciso ir além. Transcender. O lado mental. Para poder a gente conseguir. Vivenciar. Para que a gente consiga. Meio que. Internalizar. Percebe? E aí. Ele fala. Não é libertar. Do que? Vem esse questionamento. Super pertinente. Não é libertar. Do que? E aí. Ele fala. Libertar. Da ilusão. De que não somos nada mais. Do que nosso corpo. E a nossa mente. É nessa ilusão. Do eu interior. Nas palavras de Buda. Que está o erro central. Libertará dos inúmeros disfarces. Do medo. Que é uma consequência inevitável. Dessa ilusão. O medo. Que não vai parar de nos torturar. Enquanto continuarmos extraindo. O sentido do eu interior. Exclusivamente dessa forma efêmera. E vulnerável. E libertará do pecado. Este sofrimento. Que inconscientemente. Infligimos. A nós mesmos. E aos outros. Enquanto a ilusão. Governar. Aquilo que pensamos. Dizemos. E fazemos. Aqui ele está falando. Sobre uma palavra. Que a gente vai se ater bastante. Daqui a pouquinho. Sobre esse pecado. A gente. Vive num mundo. Que ainda está muito regido. Pelas religiões. E as principais religiões. Elas falam muito. Sobre o que vem a ser pecado. E pecado. A gente. É uma das palavras. Mais distorcidas. Eu diria. Na língua portuguesa. E em quase todas as outras línguas. Também. Pecado. É muito diferente. Do que é dito. Do que é pregado. É pregado. De uma forma. Muito moralista. E nós precisamos. Aqui. Sair desse lado. Mais moralista. E ir para o lado mais. Da raiz. Da palavra. É isso que eu estou me propondo. A trazer. E a gente reflita junto. Sobre isso. É muito bacana. Você. Talvez. Se surpreenda. Com o que eu vou falar aqui. Porque é muito diferente. Do que é dito. Nas igrejas. Do que é dito. Enfim. Nos grandes. Centros. É bem diferente. Mas o pecado. Na sua origem. Na origem etimológica. É bastante diferente. Aí ele continua. O olhar. Além das palavras. Que é a sessão principal. Que é o foco. Do nosso estudo. De hoje. Ele fala. Não gosto. Da palavra. Pecado. Ela pressupõe. Um julgamento. E uma atribuição. De culpa. Aí. Antes da gente. Dar início. Essa sessão. Da resposta. De Castoli. Falar para vocês. Da etimologia. De pecado. Sabe. O que significa. A palavra. Pecado. Pela sua raiz. Ela significa. Você errar o alvo. Pecado. Esse é o significado. Da palavra. Pecado. É quando você tem. Um alvo. E você erra. Você mirou. Num outro sentido. As pessoas. Elas distorceram. Esse sentido. Da palavra. Pecado. Como algo. Moralista. Como se você. Tivesse no pecado. Você fosse para a perdição. Você vai para o inferno. Super comum. Você ouvir. Esse tipo de coisa. Mas não gente. O pecado. Na etimologia. Significa isso. Você errar o alvo. E olha que interessante. O erro. O erro faz parte da nossa vida. Nós estamos aqui. Nós somos seres em evolução. Nós estamos aprendendo todos os dias um pouquinho mais. O erro faz parte. E para que existe o erro? Para que a gente aprenda com ele. E se desenvolva. A grande estupidez. A grande tolice. De muitas pessoas. É errarem. E repetidamente. Errarem de novo. Sabe? Às vezes acontece isso. Da pessoa errar. Ela não tomar consciência do seu erro. E repetidamente. Errar na mesma coisa. Às vezes isso acontece. Mas o nome disso é tolice. Isso me faz lembrar muito do Mario Sérgio Cortella. Que fala bastante sobre isso. Eu gosto demais do conceito que ele explica. Do erro inédito. Não sei se você acompanha o Mario Sérgio Cortella. Nas suas palestras. Vídeos. Comentários. Ele fala bastante sobre a questão do erro inédito. Apenas o erro inédito. É o erro inteligente. Digamos assim. Porque você não tinha conhecimento. Você ainda era ignorante. Nesse sentido. Mais da raiz da palavra. De você ignorar alguma coisa. Que você ainda não tinha conhecimento. Ainda não sabia. Quando você erra uma primeira vez. Está maravilhoso. Está perfeito. Você não pode se culpar. Se julgar. Porque você não sabia. Então errar. É super compreensível. Você pode até usar aquele ditado. Errar é humano. Mas quando você repetidamente comete o mesmo erro. Aí já não é um erro inteligente. Se trata de um erro tolo. Da pessoa que não está buscando o autodesenvolvimento. Percebe? É muito interessante a gente falar dessa forma. E tem exemplos imensos. Assim. Exemplos. Os mais diversos. Para a gente falar sobre a questão de pecado. Pecado. Dentro da visão religiosa. É colocado a partir dos pecados capitais. Por exemplo. Pecado da gula. Da vaidade. Da avareza. Da luxúria. Todos eles são como se fossem exageros. Assim como se você estivesse fora do equilíbrio. Uma outra maneira de a gente falar sobre pecado. É o desequilíbrio. A meu ver. Pecado. Ela tem uma relação muito grande com o desequilíbrio. Você não está no caminho do meio. Que é o caminho do equilíbrio. Ou seja. Por exemplo. A gula. A gula é quando você come demais. Se você come demais. 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 Você vai engordar. Você vai ficar doente. Você vai ficar esteticamente. O corpo. Muito estranho. Muito volumoso. E isso é um exagero. A comida é uma coisa boa. Prazerosa. Mas quando você come em exagero. Se transforma em gula. E a gula é colocada como um pecado capital. Entende? É um exagero de algo bom. É um exagero de um prazer. E aí é quando você erra o alvo. Percebe como isso é interessante. Você pensar dessa maneira. O alvo seria você comer o suficiente para ficar bem. Ficar saudável. Ter todos os nutrientes que seu corpo precisa. Aí quando você erra o alvo. É quando você come demais. Come um monte de porcarias. Coisas que são repletas de venenos. De carboidratos. Que são de difíceis digestões pelo corpo. E assim você se desequilibra. Esse é um exemplo. Mas a gente pode falar de outros. É a luxúria, por exemplo. A luxúria é o excesso de prazer. Você ter roupas boas. Você ter coisas boas na sua casa. Tudo isso é maravilhoso. Mas quando você ostenta. Quando você tem isso ao exagero. Se transforma em luxúria. Percebe? É o exagero que faz você errar o alvo. Por exemplo. Aqui tem até a ideia do minimalismo. Que eu nunca estou falando agora. Minimalismo é uma das filosofias de vida. Que hoje em dia cada vez mais pessoas têm buscado. E é fantástico. Que é você ter poucas coisas. Mas coisas de qualidade. Eu tenho buscado fazer isso. Cada vez mais. Ter menos coisas. Em termos de volume. Mas coisas boas. Coisas de qualidade. Tipo assim. Ter um computador. Por exemplo. Comprar um computador que seja super caro. Mas que eu sei que vai durar pelo menos uns 6, 7 anos. E aí você toma um investimento. Isso é o equilíbrio. Você ter poucas coisas. Mas coisas de qualidade. Dessa forma você está acertando o alvo. Você não está pecando. Digamos assim. Pela origem da palavra. Você está pecando quando você quer um monte de coisas. Para acumular. E para ostentar. Para mostrar para os outros que você é rico. E aí você sai. Você é o alvo. Isso é que é o pecado na sua origem gente. Não é isso que você vai escutar em templos. Em igrejas. Isso que eu estou falando agora. Agora você nunca vai ouvir. Da boca de um padre. De um pastor. Porque eles falam de forma mais religiosa. Eu estou falando de uma forma mais. É pela etimologia da palavra. E isso amplia a nossa reflexão. Faz com que a gente entenda de forma mais profunda. Espero que eu tenha me feito entender. Pelos exemplos que eu trouxe. E aí com isso fica mais fácil. Compreender. O que que o Eckhart Tolle quis nos dizer. Nessa parte de você ir além das palavras. Você não fica na obviedade das palavras. Você conseguir expandir. Para entender além das palavras. Ele diz. Eu posso entender isso. Durante muitos séculos. Foram se acumulando interpretações erradas. Em torno de palavras como pecado. Devido a ignorância. A incompreensão. Ou ao desejo de controle. Isso aqui é lindo gente. O que ele fala. É bem direto ao ponto. Ignorância. Incompreensão. Ou desejo de controle. Dentro da igreja. Principalmente a católica. Que nós estamos no Brasil. É de controlar você. De ter você como um cordeiro. Que não discorda. Que não coloca a sua própria voz. Que você. Enfim. Discorda de alguma coisa. É para que você. Que se composta como um cordeirinho. Que só. Aceita tudo. Mas aí. Ele fala que. O que tem toda essa visão. Meio distorcida. De pecado. Vem disso. Vem dessas três palavrinhas. Ignorância. Incompreensão. E desejo de controle. Embora todas contenham um fundo de verdade. Ou seja. Existe um percentual. Digamos assim. De verdade. Só que é uma verdade incompleta. Se você. Não for capaz. De olhar para além. De tais interpretações. E por isso. Não reconhecer. A realidade. Para a qual. A palavra aponta. Então. Não a use. Não se prenda. As palavras. Uma palavra. Nada mais é. Do que. Um meio. Para atingir. Um fim. Isso aqui. É maravilhoso. Quando você. Não se prende. As palavras. As palavras. É. Mas você. Utiliza. O contexto. Todo. Para você. Analisar. Melhor. Você vai longe. A sua consciência. Ela pode se expandir. Imensamente. Se você. Não gosta de uma palavra. Use outra. É mais ou menos. Essa ideia. É uma abstração. Tal. Qual. Um letreiro. Em forma. De seta. Em um poste. Uma palavra. Aponta. Para além. Dela mesma. A palavra. Não é mel. Você pode estudar. E falar. A respeito. De mel. Pelo tempo. Que quiser. Mas não vai saber. O que é. Enquanto. Não prová-lo. Depois de provar. A palavra. Perde a importância. E não ficamos. Mais presos. A ela. Ele dá o exemplo. Do mel. Mas isso pode ser levado. Para frutas. Para comidas. Para uma série de coisas. Isso aqui. Me fez lembrar. De um texto. Que eu li uma vez. Do Padre Fábio de Melo. Que falava. Sobre a laranja. O sabor da laranja. Você pode descrever. Se laranja é isso. Laranja é aquilo. Mas você nunca vai saber. Exatamente. Como é que é o sabor da laranja. Se você não comeu a laranja. A mesma coisa com o mel. A mesma coisa com o café. Com o suco. Enfim. Com a carne. Com sei lá. Uma lasanha. Você descrever. Em palavras. Nunca vai. Assim. Levar você. A saber. Exatamente. O que é aquilo. Até que você experimente. Ou experimentar. É o que está além das palavras. Percebe? O que a gente pode levar. Para esse universo. De comidas. E bebidas. A gente pode levar. Para toda a nossa vida. Você experimentar. Você vivenciar. É muito mais. Do que você ficar apenas teorizando. Apenas falando a respeito. Percebe? Essa é a ideia. Do que o Ai Castori. Está nos trazendo aqui. Dentro dessa seção. De forma semelhante. Podemos falar. Ou pensar sobre Deus. Sem parar. Pelo resto da vida. Mas. Será que isso significa. Que conhecemos. Ou que tivemos. Uma rápida visão. Na realidade. Para a qual a palavra aponta. Ela não passa. De um apego obsessivo. A um letreiro do poste. Um ídolo mental. Aqui gente. É super bacana. Essa reflexão. Porque Deus. É uma palavra. Que tenta restringir. Algo imenso. Eu já comentei isso. Várias vezes aqui. Gente. O ser humano. É muito pretencioso. De tentar. Dizer o que é Deus. A teologia. É uma área. Que tenta. Em termos de palavras. Explicar o que é Deus. Algo tão imenso. Tão absurdamente maior. Do que a nossa compreensão. Pode alcançar. E aí. Ele está falando. São quatro letrinhas. D. E. E. Para tentar restringir. Algo imenso. Algo que. As pessoas. Passam. Livros e livros. Milhares de páginas. Tentando explicar. E não chegam a uma conclusão. Porque não dá para chegar a uma conclusão. É algo imenso. E Deus. Tem sinônimos. Percebe? Deus. Na religião católica. É associado a pessoa de Jesus. Deus pode ser Alá. Pode ser Javé. Pode ser. Enfim. Alá. Tem tantos nomes. Que são sinônimos. Para o que a gente chama de Deus. E aí. O que é Deus? Deus é essa palavra. Deus é Alá. Deus é Shiva. Deus é isso. Enfim. São nomes. Mas se a gente for. Para além das palavras. A gente pode começar. A ter pequenos vislumbres. Do que essa palavra está querendo nos dizer. Essa é a ideia. Ele não está dizendo para você abandonar. É preciso ficar muito claro isso. Em momento algum. Ele pede para você abandonar. A palavra Deus. Até porque a gente não consegue gente. No nosso dia a dia. Falando isso até me lembrei. No nosso dia a dia. A gente não consegue abandonar essa palavra. Eu falo isso direto. Quando alguém me pergunta. E aí Isaías. Está tudo bem? As vezes eu digo. Tudo bem. Graças a Deus. Quem é que não faz isso? Aqui no Brasil. A imensa maioria das pessoas fala isso. Isso é tão engraçado gente. Porque as vezes até pessoas que são ateus. Ateias. Fala a mesma coisa. Deus quiser. Acho tão bacana isso. Ou seja. Não precisa você abandonar as palavras. Mas é você aprender a ir além delas. Não ficar preso nas palavras. Quando você vai além delas. Não se fixa nas palavras. Você pode ir muito além. Você pode realmente chegar no âmago das palavras. Ele continua ao contrário. Também acontece. Se por alguma razão. Não gostamos da palavra mel. Pode ser que jamais o experimentemos. Se você tem uma forte aversão a palavra Deus. O que é uma forma negativa de apego. Pode estar negando não só a palavra. Como também a realidade. Para o qual ela aponta. Você estará se privando da possibilidade. De vivenciar essa realidade. Tudo isso tem naturalmente. Uma relação direta. Com o fato de estarmos identificados com as nossas mentes. Isso aqui é super bacana. Eu me lembrei que há poucos dias eu gravei um podcast. No qual eu falava sobre um sinônimo da palavra Deus. E que ela está muito ligada à visão mais científica. Porque Deus a gente vê na ciência como se fosse tipo a criação. Deus é o que está por trás da criação do universo e tudo mais. E uma forma de pessoas que não acreditam em Deus. Falar sobre Deus. É colocar como sendo fonte criadora. Você já pensou nisso? Eu já vi pessoas que se dizem ateias. Falando sobre essa fonte criadora do universo. O que é isso se não é esse Deus que a gente está falando aqui? É só mudou o nome. Mas está falando da mesma coisa. É por isso que eu tenho muita dificuldade de dizer. De afirmar que existem pessoas que são ateus, ateias. Porque quando você fala esse tipo de coisa. Como fonte criadora. Aquilo que criou o universo. Você está falando de Deus. Só que você está usando outras palavras. Percebe? É muito bacana quando a gente reflete sobre isso. Porque isso expande. Isso expande a nossa consciência. E aí ele fala. Portanto, se uma palavra não significa mais nada para você. Jogue-a fora. E use outra que signifique. Simples assim. Se você não gosta de uma palavra. Use outra. Eu tenho utilizado muito essa palavra. Fonte criadora. Para mim essa palavra é muito mais ampla. Do que a palavra Deus. Já pensou nisso? Se você falar sobre a fonte criadora. Você está falando de Deus. Em outras palavras. Eu falando assim. Uma pessoa que tem aversão a palavra Deus. Ela vai ter mais abertura. Ela vai pelo menos ouvir. O que eu estou dizendo. Isso é tão legal gente. Essa é uma forma de você quebrar resistência. Sabia? Muitas pessoas têm resistência. E aí você às vezes tira a resistência dela. Quando você muda a palavra. Quando você muda a forma de falar. Se você muda algumas palavras. Ela já perde essa resistência. Ela já tem um acolhimento maior. Para o que você diz. Esse é um exemplo. Entre milhões de exemplos. Isso aqui que ele está falando. Serve até para o dia a dia. Para a questão de você. Se conectar com as pessoas. De você conseguir se comunicar. Num nível que gere conexão. Que gere interação. Interações boas com elas. Sabe? Esse exemplo é magnífico. Esse exemplo sobre Deus. Transformando a palavra Deus. Em fonte criadora. Pecado. Se você não gosta da palavra. Pecado. Chame-a então. De inconsciência. Ou insanidade. Essa atitude. Talvez lhe aproxime mais da verdade. A realidade que está além da palavra. Do que um longo uso equivocado da palavra. Pecado. Deixando pouco espaço para a culpa. Dizem que é muito interessante o que ele está falando. Ele dá sinônimo. Digamos assim. Para a palavra pecado. Ele chama de inconsciência. Ou de insanidade. Tudo isso. São sinônimos. De pecado. Já já. Vou explicar um pouquinho melhor. Por que que ele usa essas palavras. Essas palavras. Elas cabem muito bem. Mas elas também podem gerar resistências. É o que vem logo em seguida. Assim. A pessoa que está questionando. Acha meio esquisitas essas palavras. Diz assim. Essas palavras também não me agradam. Elas pressupõem. Que existe alguma coisa errada comigo. É como se estivessem me julgando. Mais uma vez. Retornando as palavras. Que elas são as palavras que ele usa como sinônimos. Inconsciência ou insanidade. Olha como isso é interessante gente. Inconsciência. É quando você está mergulhado. No desconhecido assim. Porque a gente tem o consciente. E o inconsciente. Até tem muita psicanálise. No que eu estou falando agora. O inconsciente nos domina. Nós somos absolutamente dominados pelo inconsciente. O consciente. O consciente é uma fraçãozinha muito pequena. Dentro da nossa psique. Então quando você fala de inconsciência. É tipo. Todos nós somos inconscientes em algum grau. Uns mais. Outros menos. Mas todos nós. Estamos inconscientes. Digamos assim. E a gente está no caminho. De ganhar consciência. De crescer em consciência. Então utilizar essa palavra. Não é errado. Muito pelo contrário. É uma palavra super adequada. Porque nós. Somos inconscientes. Em maior ou menor grau. Que isso fique muito claro. Isso não é um julgamento. Isso não é um insulto. Ele não está ali julgando. Não. Ele está falando de fatos. Ele está falando da realidade. E da nossa psique. Que nós somos dominados pelo inconsciente. A outra palavra que ele usa. É insanidade. Insanidade. É outra palavra magnífica. Porque ela me remete. Quando fala de insanidade. Ela me remete. A uma frase. A um ditado. Muito conhecido no oriente. Que diz. A mente sã. E corpo sã. Quando você tem uma mente sã. Você tem um corpo sã. Olha como isso é interessante. Se a gente olhar para a nossa sociedade. Principalmente o Brasil. Que é onde a gente vive. O número de pessoas que você vê adoecidas. Se não for adoecida do corpo. É adoecida da mente. A gente vem pelo crescimento das farmácias. Já escrevi até textos falando sobre isso. Sobre o quanto as farmácias estão dominando. Os grandes centros. Onde eu moro Fortaleza. A galera faz até meme. A pessoa faz meme das farmácias. De como se as farmácias fossem pontos turísticos da cidade. É tipo isso gente. Quando um turista vem para Fortaleza. Ele se espanta. Para cada lugar que ele olha. Tem uma farmácia. Então. As farmácias. Elas são sinônimos. Da nossa doença. Do quanto nós estamos adoecidos. Então quando você fala de insanidade. É quando você não está são. Quando você não está são. O corpo padece. Ou seja. Nós estamos. Cheios de doenças. Colecionando doenças. Tomando um monte de remédios. Por conta dessa insanidade. Então. Quando ele fala de insanidade. De inconsciência. Associando com pecado. Não está errado. Não está errado de jeito nenhum. Porque nós estamos errando o alvo. O alvo. Seria o equilíbrio. Seria o caminho do meio. Nós estamos muito longe desse caminho do meio. Mas a gente pode. Voltar a ele. A gente pode voltar a esse caminho do meio. Buscando o autoconhecimento. E tem N caminhos para isso. Né. Altas terapias. Meditação. O silêncio. A quietude. Tudo isso pode nos levar. Para esse caminho do meio. E voltarmos a ter essa sanidade. Essa consciência expandida. E assim nos libertarmos. Digamos assim. Desse pecado. Não é bacana a gente refletir sobre isso? É. Todas as palavras que ele usa. Aqui nesse livro. A gente não são à toa. São palavras muito precisas. Tudo que ele coloca. Tem um sentido muito profundo. É porque a gente não analisa. Às vezes a gente lê de uma forma muito mecanizada. E a gente não consegue perceber. Toda a riqueza. Por trás das palavras que ele usa. Por isso que eu estou fazendo esses estudos. Com toda essa energia. Com toda essa empolgação. Para levar você junto comigo. A refletir no que ele realmente quis nos dizer. O que ele quis nos passar em cada uma dessas frases. Desses parágrafos. Desses capítulos. Ele continua. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Claro que existe alguma coisa errada em você. A pessoa fez um questionamento. Claro que existe alguma coisa errada com você. E ninguém está julgando nada. Ou seja. Quando você fala de inconsciência e de insanidade. Isso não é julgamento. Ele está falando da realidade da vida. Do quanto nós estamos afastados. Do nosso centro. Do nosso ser. E a gente pode se reconectar ao nosso ser. Esse capítulo vai falar muito sobre isso. De como a gente se reconectar com o nosso ser. Ele continua. Sem querer ofender. Mas você não pertence à raça humana que matou. Mais de 100 milhões de membros da própria espécie. Somente no século 20. Ou seja. O século 20 gente. Foi um século de sangue. Assim viu. Tanto de pessoas que morreram por conta do nosso desequilíbrio. Das guerras. Da fome. Das pestes. De enfim. De uma série de coisas. Foi afastalador. A gente está vivendo agora uma pandemia do coronavírus. Mas no século 20 teve uma pandemia gigante. Que matou milhões de pessoas. Que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola. A gente deveria ter aprendido muito mais com ela. Um monte de gente hoje em dia. Em lives pelo Instagram. Tem falado sobre isso. Enquanto o ser humano aprende pouco. Com as experiências que passa. E assim. Muitos são até meio pessimistas. Eu tento não ser pessimista gente. Mas às vezes até. Entra um pouco nessa vibe. A pandemia do coronavírus. Muita gente vai começar a acordar de fato. Para desenvolver a consciência. Olhar mais para dentro de si. Mas infelizmente gente. Milhões e milhões de pessoas. Vão continuar do mesmo jeito. Vão continuar sendo. Assim. Avarentas. Pessoas que querem acumular. Ter, ter, ter. Cada vez mais. Infelizmente. A gente às vezes não aprende tanto. Com as situações que vão acontecendo. Quanto poderia. E aí. Ele fala isso. Não se ofenda. Porque o que ele está falando. Ele está falando da realidade da vida. Ele está falando dos fatos. Que acontecem. E que a gente pela inconsciência. Não consegue acessar. E aí ele está falando de uma forma. Bastante clara. E aí vem outro questionamento. Você quer dizer que existe culpa por associação? Ele responde. Não é uma questão de culpa. Mas. Enquanto a mente nos governar. Fazemos grande. Fazemos parte da insanidade coletiva. Isso aqui é tão interessante gente. Quando ele fala de insanidade coletiva. Ele está falando de um conceito bastante importante. Dentro da psicologia analítica. Principalmente. Do Carl Jung. Que é. Que é o inconsciente coletivo. Nós estamos mergulhados. Nesse inconsciente coletivo. E é isso que faz com que muitos de nós. Tenhamos atitudes. Às vezes até automáticas. Até mecanizadas. Por conta do inconsciente coletivo. Que nos domina. É uma energia assim. Gigantesca. Que está. O tempo todo. Permeando a nossa vida. E às vezes a gente nem se dá conta. Quase sempre não se dá conta. Por isso que é chamado de inconsciente coletivo. E aí ele associa com insanidade coletiva. São quase como que sinônimos. Dentro da linguagem da Castrolha. Ele coloca como sinônimos. Talvez você não tenha olhado profundamente. Para dentro da condição humana. Sob o domínio da mente. Abra os olhos. E veja o medo. O desespero. A inveja. E a violência. Que penetra em tudo. Atente para a crueldade. E o sofrimento abomináveis. Em uma escala jamais imaginada. Que os homens infligiram. E continuam a infligir. A outros homens. Assim como a outras formas de vida. Você não precisa condenar. Apenas observe. Isso é pecado. Isso é insanidade. Isso é inconsciência. Acima de tudo. Não esqueça de observar a própria mente. Busque nela a raiz da insanidade. É dentro da nossa mente. Do nosso cabeção. Que a gente cria a nossa insanidade. Quando a gente sai desse cabeção. Dessa mente barulhenta. E se conecta com o nosso ser. A gente está começando a sair. A gente está começando a sair. Desse lado mais automático. Desse lado mais robotizado. E nos tornando mais plenos. Alguém que vive o momento presente. Que vive o agora. Nos tornarmos observadores. Esse livro inteiro. Ele fala isso de N formas diferentes. O caminho para que nós nos tornemos plenos. E vivenciemos o aqui e agora. É nos tornarmos cada vez mais observadores da nossa mente. Observadores dos nossos sentimentos. Sensações. Quanto mais a gente se torna esse observador. Mais a gente se conecta com o agora. Mais a gente se conecta com o momento presente. Essa gente é a pegada. É o cerne desse capítulo. Que fala sobre esse ser interior. O ser interior. Ele é acessado pelo silêncio. Pela quietude. Pela meditação. Pela observação. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Eu trouxe hoje conceitos que eu tenho certeza que. Para muitos de vocês são novos. São conceitos que nunca. Foi colocado da forma que eu falei aqui. E que certamente vão trazer reflexões muito bacanas. Espero vocês nos nossos próximos estudos gente. Um grande abraço. E até mais.